Quando eu era criança, a minha mãe me contou uma história. Tinha uma estrada para um reino. E tinha uma pedra na estrada. E as pessoas só desviavam dela. Mas cavalos quebravam suas pernas e morriam. As rodas das carroças saíam. As pessoas perdiam a mercadoria que tinham para vender. Foi o que aconteceu com uma garotinha. O barril de cerveja que a família dela produziu caiu e quebrou. A terra sugou tudo, não sobrou nada. Aquela era a última chance da família dela. Estavam com fome, não tinham dinheiro. E ela sentou lá e chorou. Mas... Ela se perguntou por que a pedra ainda estava lá. Para ferir alguma outra pessoa. Então ela cavou em volta da rocha até suas mãos sangrarem. E usou todas as suas forças para tirá-la de lá. Levou horas. E então? Quando ela foi cobrir o buraco, ela viu alguma coisa. Era um saco de ouro. Legal. O rei pôs a pedra na estrada porque ele sabia que a pessoa que tirasse ela de lá, que fizesse alguma coisa, mereceria uma recompensa. Com certeza mereceria ter a vida mudada para o bem. Para sempre. Com certeza mereceria ter a vida mudada para o bem. O que é isso?